Nossa equipe chegou junto com os voluntários do projeto Impacto Sertão Livre. Dentro do ônibus, estavam pessoas como a Larissa, que vieram de longe com o objetivo de promover saúde nas comunidades do sertão piauiense. Fiquei sabendo através dos amigos meus que postaram em redes sociais e eu fui atrás para perguntar e fui conhecer o projeto através deles. E eu perguntando para eles, eles me explicaram, entrei no site e me inscrevi. Por que você decidiu participar? Bom, a área da saúde para mim, eu amo. E a gente, sempre na igreja, a gente tem eventos de ação médica nos Ribeirinhos, em Belém. E quando eu soube daqui, eu digo que eu preciso ir. E eu vim. Até o dia 20 deste mês, os voluntários vão prestar serviços de saúde nos postos de atendimento em diversos bairros de Picos. Profissionais e estudantes estão envolvidos no projeto. Em outros municípios ao redor e inclusive no hospital também, no hospital grande de Picos. Cerca de 25 atendimentos vão ser feitos durante todo o dia, nas mais diversas áreas de saúde. Nós temos ginecologista, nós temos dentista, fisioterapeuta, nós temos médico e temos pediatra. Temos uma equipe que vai trabalhar só com criança, desenvolver atividade para crianças. Os voluntários também terão passagens pelos postos dos bairros Centro, Morada do Sol, Aerolândia, Junco, Paraibinha, Passagem das Pedras e no povoado Cristóvinho, na zona rural de Picos. Passagem das Pedras e no povoado Cristóvinho, na zona rural de Picos.